Alô meu povo, canta Aruque, canta Aruque, vai vendo hein? Brasília abriu as portas pra folia Aruque agita Vem do cruzeiro comandando com sucesso Sua cultura e o seu progresso Vindo da tamarineira Caciguiano no vestido instrumental Doce refúgio de pambas Pro profundo de quintal Eu tô que tô com a massa Não abro mão da raça O samba é mistura cheia de graça É índia e branco, negros que se abraçam Eu tô que tô com a massa Não abro mão da raça O samba é mistura cheia de graça É índia e branco, negros que se abraçam Mostrou que o pagode era comercial Deu uma guinada e revolucionou Cheio de moral nas melodias Abriu espaço para nova geração O samba se prossegue e se apresenta Aruque fundo de quintal, uma só paixão Hoje na arugue é festa Amor é um samba na floresta É carnaval em alta astral Arrebenta geral Hoje na arugue é festa Amor é um samba na floresta É carnaval em alta astral Arrebenta geral Brasília abriu as portas pra folia Aruque agita Desde o cruzeiro comandando com sucesso Sua cultura e o seu progresso Vindo de onde? Vindo da tamarineira Caciguiano no vestido instrumental Doce refúgio de bambas Dovo mundo de quintal Eu tô que tô com a massa Não abro mão da raça O samba é mistura cheia de graça É índia e branco, negros que se abraçam Eu tô que tô com a massa Não abro mão da raça O samba é mistura cheia de graça É índia e branco, negros que se abraçam Gostou que o favor era comercial Deu uma guinada e revolucionou Cheio de moral nas pelotias Abriu espaço para a nova geração O samba se prossegue e se apresenta Aruque fundo de quintal Uma só paixão O ginário que é festa Amor é o samba na floresta É carnaval em alta astral Arrebenta geral O ginário que é festa Amor é o samba na floresta É carnaval em alta astral Arrebenta geral Obrigado Aruque, valeu meu rei!